Olá, papai e mamãe! Seu filho está crescendo cada dia mais. Agora, os momentos do culto familiar começam a ficar mais interessantes e sua importância continua a mesma. Desde seu nascimento, a criança observa a reação das pessoas que estão envolvidas em seu dia a dia e quanto mais ela participa de experiências afetivas, físicas, perceptivas e sociais, maior será o enriquecimento e também o desenvolvimento da sua inteligência. A autora Ellen G. White, em seu livro Orientação para a Criança, página 481, diz que a obra da santificação começa no lar. Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. Separe um horário do dia onde todos juntos possam adorar a Deus. Comece cantando músicas infantis, como Cristo fez os peixes, se na família está Jesus. Cante a que for preferida da família e, aos poucos, vá adicionando músicas novas ao repertório. Agora é hora da história! Na hora da leitura da história, se tiver a lição da Escola Sabatina, a do Rau do Besso ou Jardim, leia a historinha da semana. Se ainda não tiver, conte ou leia a sua história preferida da Bíblia. Para deixar a história mais interessante, use objetos para ilustrar uma história bíblica. Ou, utilize livros bem ilustrados com histórias da Bíblia ou da natureza. Leia-os em voz alta. Para as crianças um pouco maiores, incentive-as a memorizar pequenas frases da Bíblia. Após a história, ensine a criança a orar. Fale uma frase curta e peça que repita. Fácil, não é mesmo? Agora vamos às dicas. Leve sempre seu filho à Escola Sabatina. Assim, você poderá ter algumas ideias de como contar as historinhas em casa, além de aprender novas músicas. Leia o livro Orientação da Criança, da autora Ellen G. White, e conheça pérolas preciosíssimas para a educação do seu filho. Ore sempre pedindo orientação e inspiração a Deus para esta jornada. Espero ter ajudado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto